Boné, camiseta larga, óculos espelhado, pinta de MC. Agora a gente vai contar o que tá fazendo o Alexandre bombar nas redes sociais. Aí vocês devem estar se perguntando, né? Esse menino aí, o que ele faz? É funkeiro? É metido a jogador de futebol? O que esse rapaz, o Alexandre, só 20 anos, faz? Usa as redes sociais. Como é que surgiu a ideia de fazer esse conteúdo pra internet? Como é que surge aí a ideia de conteúdos novos? Eu vi um rapaz fazendo um vídeo no TikTok também. Eu falei assim, não, vou aderir a essa ideia e vou começar a fazer vídeos também. A primeira vez não deu muito certo, não. Mas aí eu fui tentando, tentando até que deu certo. A primeira vez não deu certo? Não. Como é que ficou? Ficou um negócio estranho? A transição ficou muito estranha. Ficou esquisito. E também por eu não ter cenário e tipo, calma meio que... Você pensou em parar? Não. Não. O louvor tentando com a hora vai. Vou tentando com a hora vai. O que vocês acham que o Alexandre faz? Por que ele tá bombando nas redes sociais? Mas vamos pôr outro cenário lá pra mostrar, né? Então me ensina a fazer a transição. Vamos fazer uma transição? Aqui, ó. No três, então. Um, dois, três, nós vamos aparecer lá. Não, peraí. No três, calma. Um, dois. Aí. Olha só. Aqui na minha mão, o que que eu tenho? Corante. Corante. Como é que chama esse troço aqui? Um bico de confeitar. Bico de confeitar, que a gente vê na televisão. O que que você tem na mão aí? Uma espátula e outra espátula. Vocês já devem saber o que que o Alexandre faz com essa cara que ele tem de funkeiro. Na verdade, olha só. Chega pra cá. O Alexandre faz o quê? Confeita bolos. Confeita bolos. Olha só, rapaz. Quem diria? E como que surgiu... Vou colocar aqui de lado. Como que surgiu a ideia, a vontade de trabalhar com bolos, confeitar? Eu dei demais, não. Sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de fazer bolo. Sempre gostou? Sempre gostei. Só que aí eu tava precisando de uma renda extra, né? Com quem que você atazanava na cozinha aqui? Quem que você atazanava na cozinha aqui? Minha avó. Sua avó, vem cá. Vó, vem cá. Como é que a vó chama? Maria. Dona Maria, esse menino atazanava na cozinha aqui? Ah, sempre que eu não podia, ele tava na cozinha fazendo almoço, fazendo janta, fazia bolo assim à tarde. E já desde aquela época o negócio era bom, levava jeito? É, levava jeito. A gente já via que ele já tinha aquela vontade própria de fazer as coisas. Aí ele começou devagarzinho fazendo os bolinhos dele, faz aqueles bolos de pote. Aí ele foi começando assim e expandiu. Tem dia que ele faz é sete, oito, que ele quase nem dá conta de fazer. Olha só, rapaz. Comecei vendendo brigadeiro, essas coisas. Ah, então você não começou com bolo, não. Não, comecei com brigadeiro. Aí logo surgiu uma proposta de eu fazer um bolo pra uma amiga. Aí ela perguntou se eu fazia. Aí eu fui, falei assim, nunca fiz, né? Mas por eu já fazer bolo antes, vou tentar. Comprei uma forma, comprei os treinos. Não deu aquele bolo bonito, aquele bolo bonito. Aquela coisa que você diz, nossa, que bolo. Mas foi. Aí eu fui tentando, fui indo, fui vendo vídeos na internet, fui olhando receitas e fui só aprendendo. Esse aqui é recheado com o que? Leite ninho com morango. Leite ninho com morango. E a massa é feita de que? Ela é de farinha de trigo, leite e ovo. Farinha de trigo, leite e ovo. E açúcar. E açúcar. Você vai fazer a decoração e tal. O que você trouxe aqui? Chantilly. Olha, Andrezinho, vem cá. É bonito de ver o negócio, ó. Vamos lá, vamos lá, vai. Vamos lá, Prato. Vai, vamos lá. Vem no Pg2, pare e pensa. Tô pensando, tá? Vem no Pg2 e burro e burro e burro e burro e burro e burro. Vai, vamo lá. Vem no Pg2, burro e burro e burro e burro e burro e burro e burro. Vai, vamo lá. Uhu! Vai, vamos lá, meu patrão.